Então, você já ficou ruim aqui, aí você troca essa aqui, que vai dar a suscitação, então não tem mais nada. Ela fica dobrada aqui, ó. Pronto, Bim. Vamos lá. Não vai que eu soltar na tristeza, um não vai tudo bem. Deixa eu ver que o Evandro vem embora, ele mora. Ué, casado com o Evandro? Você tá querendo aí, Evandro. Eu quero ver isso. É, eu tô ligo. Eu tô ligo. Se fosse perto ou ruim, aí caiu. Tá descansando. Ela levantou ainda a bunda pra cima. O pessoal não tá mais cansado do que o dono. Eu vou tirar ela daí. Vou tirar ela da garupira. Vou tirar ela carregada na garupira. Opa! Opa, 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 opa. Eu vou? Claro que eu vou. Se eu não vou. Eu vou. Eu vou. Claro que eu vou. Tem um tempo, né? Tem. Lá fora. Você vai ter um tempo pra descansar. O que é que é, rapaz? O que que ele tá fazendo? Eu tô descansando. Isso aí. Se o cara quiser comer duas de pé de graça, é padrão, né? Deixa eu ver. Calma aí, eu posso pensar o que eu vou fazer? Não, não. Então pronto. Aqui ele eu vou pegar. A piada é peça. Hummm. É tudo por causa de grande. É tudo por causa de grande. É tudo por causa de grande. É tudo por causa de grande.